Cê viu que o bar que a gente fechou Sabe aquela balada mudou de ambiente Cê viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antiga Quando você decidiu que queria parar Sabe o que me parou? O tempo, foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos em bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Cê viu que o bar que a gente fechou Sabe aquela balada mudou de ambiente Cê viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que me parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos em bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera E agora que eu vou voltar se já faz muito tempo que não sou seu ex? E agora que eu vou voltar se já faz muito tempo que não sou seu ex? E agora que eu vou voltar se já faz muito tempo que não sou seu ex? E agora que eu vou voltar se já faz muito tempo que não sou seu ex? E agora que eu vou voltar se já faz muito tempo que não sou seu ex?